Professor, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. Tudo indica que não vai passar a volta do voto impresso. Porém, a Câmara dos Deputados pode votar algo muito pior, porque significa uma involução. Uma outra forma de involução, esta, para beneficiar os atuais detentores de poder. De uma hora para outra, se criou uma mini-reforma eleitoral, esta só para beneficiar os ex-deputados. Começa com a introdução do distritão. O que é a negação do parlamento? Parlamento que existe há quase mil anos e que foi criado para dar representatividade às minorias. Com distrutão, minoria não tem vez, nem voz. Tem também outra anomalia que se está udindo para votar hoje, que é a volta das coligações. O que sepulta de vez a ideia de partido. Não precisa de partido, porque cada um vai se eleger com os seus votos. E não fica devendo a eleição a ninguém. Isso porque vai acabar a cláusula de barreira, que era feita para, de forma lente e gradual, melhorar o sistema político brasileiro. E, por fim, vão acabar até o segundo turno. Desse jeito, ninguém faz o que devia. Deixar como está, para ver como é que fica. Ok, professor, muito obrigada.